Aleluias! Oh, Espírito Santo! Sabe, queridos? Temos vivido os dias difíceis Onde o inimigo tem tentado, de todas as formas, distrair a igreja Temos passado por situações difíceis Mas o inferno não para a igreja Sabe, os leões não vão parar a igreja Nós estamos de pé Passando por dificuldades, passando por afrontas Mas estamos de pé A igreja, ela tem poder de mudar a história Então vamos nos posicionar, aquele Como igreja do Senhor Porque todo poder foi dado Aquele, querido, que crê no nome do Senhor Jesus E nós estamos aqui como igreja Para mudar circunstâncias, para paralisar o inferno Você está de pé Aleluia! Glória a Deus e Ele é poderoso Aleluia! Ele é poderoso Vim só pra te adorar E bem dizer Teu nome Dizer Que tu és um Deus Santo Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Vim só pra te adorar Me bem dizer Me bem dizer Teu nome Teu nome Eu louvarei Poderoso Ele é Poderoso Ele é Criador da terra e céu Criador da terra e céu Poderoso Ele é Poderoso Ele é Criador da terra e céu Criador da terra e céu Não há palavras pra dizer Sobre Tua glória e Teu poder Teu grande amor me faz vencer Sempre contarei Deus de poder 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 Deus forte Deus forte Sempre cantarei Deus de poder Deus de poder Deus de poder Deus de poder Poderoso Ele é Poderoso Ele é Poderoso Ele é Ele é, poderoso Ele é, criador da terra e céus, criador da terra e céus. Não há palavras pra dizer sobre Tua glória e Teu poder, Teu grande amor me faz vencer, sempre cantarei. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. Deus forte, Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder Deus forte, Deus forte Sempre cantarei Deus de poder Deus de poder Deus de poder Deus de poder Deus forte, Deus forte Sempre cantarei Deus de poder Deus de poder Você pode declarar isso, querido? Deus de poder Reconhecer que Ele é um todo poderoso Não há outro Digno de ser adorado Digno de ser exaltado Deus forte, sempre cantarei Deus de poder 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 Deus forte, Deus forte Sempre cantarei Deus de poder Deus forte, Deus forte, sempre cantai Deus de poder Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia!